Inaugurado hoje o CEMEI do Jardim do Cerrado 4 em Goiânia. Na ocasião, o prefeito Iris Rezende afirmou que pretende entregar as outras obras iniciadas na sua administração até o dia 31 de dezembro. Nós estamos nos debruçando sobre todos os projetos que elaboramos logo no início da administração em todas as áreas. Aqui no caso, na área da educação. Estamos concluindo os Centros Municipais de Educação Infantil. Estamos procurando concluir todas as obras por nós iniciadas. O operariado da prefeitura tem sido, olha, inigualável. Trabalha sábado, domingo, de dia, de noite, com esse propósito de entregar à população até o dia 31 de dezembro, dobrando todas as obras iniciadas.